A nossa equipe de reportagem conversou com o motorista de aplicativo que conseguiu fugir de um assalto. Um assalto que nós mostramos aqui, lembra? As belas do roubo, as duas princesas dos assaltos. Elas dizem morar no condomínio Serra do Mar, em São José dos Piais. A gente sabe que ficou marcado Serra do Mar como o condomínio da morte pelo tráfico, pelo acerto de contas que existem muitas vezes lá dentro do próprio condomínio. É, mas uma hora a coisa vira. O que será que esse motorista de aplicativo, e a gente está vendo tanta violência contra esses motoristas e taxistas, como é que será que ele viu que ia enfrentar a morte, encarar a morte de frente? Foi isso que aconteceu com ele. Mostra. Alguns dias se passaram desde que esse motorista reagiu a um assalto. Já de cabeça fria, o sangue continua quente. Está sim na intuição e talvez eu reagisse da mesma forma. O que não é aconselhável, né, para evitar alguma coisa. Se ela estivesse armada ali, podia ter sido prejudicado. A chamada partiu desta moça da foto. O ponto de encontro foi o condomínio Serra do Mar, em São José dos Pinhais. Lugar que já virou notícia por causa das operações da polícia aqui dentro. A mulher da foto estava com outra amiga. E quando as duas entraram no carro, agarraram o motorista por trás. Foi quando ele reagiu e conseguiu escapar, o que ele logo espalhou para os amigos motoristas. Ó, tentaram me assaltar aqui na... O que vocês andam aqui, pessoal? Duas meninas, aqui, próximo do... Do condomínio Serra do Mar. E daí, as meninas pegavam, uma pegou e me enforcou por trás. Eu peguei e revivei. Quando ela saiu do carro, ela foi sair assim, eu peguei e pati a porta. E ela... Eu fechei a porta, na cara. E ela falava assim, é, aqui é a Serra do Mar, você tá morto. Espera um pouquinho, só que não tinha da pele nenhuma, né? Quiseram me abertão, não veio ninguém. Eu peguei e pati a porta na cara de uma. Empurrei, joguei as ruas do carro e saí fora do lugar. O motorista teve ajuda para reaver o que perdeu. Moradores do Serra do Mar ajudaram a encontrar a dupla. Elas foram encontradas. Espancadas até perder os dentes. Ainda hoje estão presas. Grato pelos moradores da região que me ajudaram. Grato pela equipe da Romuda Guarda Municipal também que me ajudaram. Que me prestaram pronto atendimento. Ficou o aprendizado. Ficar esperto com este aplicativo aqui, o Windriver. Um serviço equivalente ao 99Taxi ou ao Uber. Mas que não é tão criterioso assim com o cadastro de clientes e motoristas. E que promove leilão de preço para fazer uma corrida. É, o Windriver, os assaltantes estão usando mais esse aplicativo para cometer atos ilícitos porque não tem, não oferece uma segurança. Não, eles, eu acho que eles não exigem tanto dos passageiros que nem os outros aplicativos exigem. Incidentes criminais, essas coisas. Então é o aplicativo mais usado pelos bandidos para cometer essas atos. Eu vou continuar, mas vou selecionar melhor. Como? Selecionar melhor dependendo da localidade, de perigo. O horário, né? De dia, eu sei que é um horário melhor para que não acontece muito. A noite tem que tomar mais cuidado, mas procurar tomar mais cuidado nesse ponto. Neste mês, outros dois motoristas de aplicativo foram vítimas de violência na região de Curitiba. Um foi espancado, o outro assassinado. Ambos usavam o Windriver. Olha, atenção com esse Windriver. Atenção, meu amigo motorista, minha amiga motorista. Esse Windriver, ele não pede praticamente nada. Ele vem por meio de um outro aplicativo desses aí. No Facebook, lá tem o Windriver, se aperta e faz esse leilão. É um aplicativo russo que ninguém sabe muito bem a que veio. Porque todo o dinheiro fica para o motorista de aplicativo. Da onde ganha dinheiro esse Windriver? Como é que é isso? Veio só para derrubar mesmo o Uber 99? Oferecendo todo o dinheiro, sem custo nenhum para o motorista? Tem que tomar muito cuidado. Todas as pessoas que sofreram algum tipo de violência nos últimos dias, estavam dirigindo pelo Windriver. Principalmente os que morreram. É um leilãozão mesmo. Joga lá, eu preciso de tal lugar a tal lugar. Eu pago 18. Aí o motorista fala, não, eu aceito 19. Eu falo, eu faço por 17. Aí você chama o motorista. É bom para quem pede? É. Mas não dá nenhuma segurança para o motorista. E também não dá segurança para quem está aqui do outro lado, que é o usuário desse tipo de aplicativo. Todo mundo inseguro e está dando rolo. Evite usar. Na hora que as coisas começarem a ficar mais seguras, aí até vale a pena. E aí E aí Tchau.